Fala galera, beleza? Estamos aí de volta Mais um videozinho E hoje galera Tô trazendo esse video aí Porque Olha quem tá de volta aí, vocês já podem ver A mini Hilux Galera O que que eu tô pensando galera? Tô pensando em dar uma reformulada nessa miniatura Tô pensando em Em refazer É fazer não, em moldar algumas coisas nela Que eu tô achando ela muito Tá muito simples, tá ligado? Tô querendo dar uma reformulada nela Eu queria ver aí O que que vocês acham aí Porque o que que eu fiz aqui Pra quem não sabe aí, não conhece Essa roda aqui por exemplo Ela é toda cromada E aí, como a miniatura é branca Né? Eu pintei o miolo dela de preto Ó Tá vendo? Deixei o destaque dos parafusos aí e tal É... Que mais? Fiz os detalhes aqui Pintei a tampa do combustível As maçanetas das portas Né? O pisca lateral O que mais? Pintei a grade dela aqui Frontal, ó Né? O scope aqui Fiz um detalhe em preto Pra dar um destaque Que era todo branco Dava nem pra ver direito Tal Ó Fiz aqui a capota marítima dela, né? Protetor de caçamba Pintei aqui, ó A parada aqui de A maçanetazinha da tampa do porta-malha e tal Da carroceria, né? E fiz a capota marítima dela aqui Ficou show Mas assim, galera Eu queria dar uma reformulada nela Né? Queria colocar aí os chaveirinhos da Vulcano Ó Até peguei aqui pra vocês verem Só que O que que acontece? Os modelos que eu tenho, galera São Esses quatro modelos aqui, ó Tá vendo aí? As Rocket, né? Esse aqui que eu Esqueci o nome As Orbital E as Tarmac Só que O que que acontece? Eu acho, galera Que nenhum joguinho desse aqui Vai ficar legal, velho Quer ver, ó? Ó Botando aqui assim Só pra Ó Acho que até fica Mas sei lá, cara Por exemplo Aí eu peguei Essas rodas aqui Pensando Por exemplo Essa Rocket, né? Eu quero colocar elas Num Uno Né? Num Mini Uno Tá? Essas Tarmac Aqui, ó Na Hilux Na Hilux Como é que fica Ó Aqui dá pra ter Mais ou menos Uma noção Não fica bom, velho Essa aqui Eu quero botar No Palio Né? E essa aqui Também Talvez Num Palio Quando eu pegar um Ó Na Hilux Eu acho que Não fica legal Tá vendo? E as Orbital Então Nem se fala, né? Fica horrível Essas Orbital Aqui Eu pensei Colocar Ou na Num Golzinho Quando eu pegar Eu acho que não cabe Que o Golzinho Eu já vi ele Numa loja Ele é muito pequeno Não vai caber Esse chaveirinho Da Vulcano Então Essa Orbital aqui Eu vou ver Qual Mini Que eu vou colocar Quando eu pegar A outra Então galera O que que acontece Se eu for realmente Colocar os chaveirinhos Da Vulcano Na Mini Hilux Eu tava pensando Em colocar Aquelas rodas mist Né? Eu não tô Sem nenhuma foto Dela aqui Mas dá uma pesquisada Que vocês vão ver Qual que é Ela é toda raiada Aquela lá Ficaria bacana Aqui na Hilux Eu acho que Não sei se Tem Ah não Acho que tem sim Então galera A Mist Ou então Aquelas que eu botei Na roda da Maroc Da Maroc Não Da S10 Esqueci o nome dela Também agora Que é o lançamento Modelo novo Também Então é isso Enquanto as rodas É isso galera Eu não sei Qual que eu vou colocar Nelas Acho que nenhum Desses modelos Aqui fica legal A Orbital Tá descartado Não fica bom Essa daqui Eu esqueci o nome Agora Até o modelo novo Muito da hora Essa aqui Essa aqui Fica bacana No Palio Fica bacana Acho que no Uno Também Se eu não me engano Fica bem da hora Tá A Starmark Eu quero botar No Uno Né E aí Num Palio Quando eu pegar Eu vou colocar Uma dessas duas aqui Ou a Rocket Ou essa aqui Né Na Hilux Talvez a Rocket Ficaria legal Ó Tá vendo Você olhando assim Ó Vamos ver na traseira Ó A Rocket Dessas quatro Que eu tenho aqui É mais top Acho que seria essa Tá ligado Essa aqui Ficaria da hora Se eu olhando assim Ó Tal Parece que ia ficar bacana Né Ó Tá vendo Dá pra ter uma noção Aí ó Então galera Que que eu tô pensando Em fazer Quantas rodas É isso Eu vou decidir Qual que eu vou colocar Não sei se eu vou usar Algum desses modelos Aqui E aí Quando eu Decidir Eu vou trazer ainda Pra vocês No canal aí Tá Eu vou dar uma mexida Na Hilux Eu tô achando ela Muito sem graça Galera Fiz muito detalhezinho Nela Mas ainda tá fraca Né Aí quando eu colocar O chaveirinho Da Vulcano O que que eu vou fazer aqui Metei o adesivozinho Igual eu fiz da S10 Que vocês viram aí Né E Deixa eu ver Aqui Também ó Tô pensando em colocar um Fica da hora Ou então algum outro Tipo de adesivo Alguma coisa Não sei Nessa Hilux Que que eu tô pensando Em fazer também Né Que já era até Pra ter feito isso Nela Quando eu finalizei Ela naquele outro vídeo Né Que vocês viram aí No canal Eu tinha deixado ela Desse jeito aqui Mas eu tinha falado Que eu não ia fazer mais nada Mas eu tô mudando de ideia Galera Tô achando ela Muito fraquinha Né E aí Tô pensando Botar os decalzinhos Nela aqui Ó 4x4 Tal Aqui na Aqui na porta Acho que é na porta Ou é aqui embaixo Tem um outro Um adesivozinho Com o nome dela E tal Na traseira Né Também Então é isso aí É uma das outras coisas Que eu tenho que fazer Aí Que que acontece Eu peguei uns bancos Galera Uns banquinhos De miniatura De ferro Né Aqueles Desfocou aqui agora Pera aí Aqueles Aqueles bancos De miniatura De ferro Né Que eu faço Coleção também Peguei uns bancos Com um colega meu Que deve estar Pra chegar aí Dessa semana E aí eu pensei Em fazer um interior Dessa miniatura Galera Acho que vai ficar Bacana Não sei se eu vou fazer Tá Deixa eu chegar Os bancos Que eu comprei Os banquinhos Em miniatura Vou ver Se algum modelo Fica legal nela E aí eu vou Vou ver se eu faço Cara Né Fazer aqui o Para-brisa Transparente E tal Os vidros Colocar Um teto Se eu for fazer O interior dela Galera Tô pensando em fazer Um teto solar Nela Né Pegando aqui Fazer até O meio dela Aqui Até o meio Dessas Saliências Que tem nela Aqui Tá vendo Fazer um Teto solar Grandão Nela Aqui Não todo Né Lógico Deixar uns Dois dedos Aqui E o resto Fazer o teto solar Acho que ia ficar Da hora Né O que vocês acham Deixa nos comentários Aí Tá Então é isso Galera Vou repaginar Aí a Hilux Tá Pra você Que não é inscrito No canal Se inscreva Ah Outra coisa Os faróizinhos Aqui Né Vou fazer eles Impressos Em papel foto E o emblemazinho Da Toyota Que é aqui Na frente Vou fazer isso Também Mais dois detalhes Pra fazer E é isso Você que tá Interessado Em ver Aí os próximos Vídeos Já ative O sininho Aí galera Do lado Do botão De inscrever Esse aí Tem um sininho Beleza Se inscreva No canal Deixa aquele Like Galera E deixa No comentário O que você acha Qual roda Que eu devo Colocar Tô mais em dúvida Nas rodas Eu acho Eu acho que Desses modelos Que eu tenho Aqui O mais legal Seria a Rocket Caraca A Rocket Vai ficar da hora Em Ó Aí Você olhando Ela assim Ó Mas como eu falei Galera Depois eu vou Querer pegar O Palio O Uno Né Por enquanto Eu tô pegando Só as picapes Né Eu já tenho A L200 Tem um A S10 A Hilux A Dodge Ram E a Montana Né E aí Essa daqui Cara Eu tô pensando Em dar uma Reformulada Nela Então acompanha Os próximos Vídeos Tá Vai vir Muita coisa Legal E se pá Eu vou pegar Mais um Chaveirinho Botar O As Mist Nessa aqui Ou então A Santorini Também Que é da hora Só que Sei lá Acho que Já é muito Clichê Né Mas vamos ver A Rocket Eu achei Que ficou até Da hora Também Então deixa No comentário Qual Chaveirinho Que eu acho Que devo Colocar Na Mini Hilux Que fica Mais da hora Que vocês acham Eu acho Que tem Muita novidade Bacana De roda Também Então vamos Vamos pensar Aí certinho Que que eu vou Colocar Beleza E aí Acompanha Os próximos Vídeos Que vai vir Muita dica Bacana Aí Tô pensando Aqui também Olhando ela Aqui galera Porque eu já Tenho A S10 Branca Né A S10 Branca É a coisa Mais linda Cara A Hilux Eu tava pensando Podia até mudar A cor dela O que que vocês acham Igual eu fiz Na Montana Né A Montana Minha Era preta Né Eu pintei ela de prata Tem uns vídeos aí Dela Tem todo o passo a passo Que eu fiz nela Interior Um monte de coisa Então Se eu for fazer isso aqui Na Mini Hilux Tá Vou trazer todos os vídeos Aí pra vocês De pintura De Dica de lixa Dica de Como pintar o interior Tá Os bancos Que tá vindo Eu vou mostrar também E é isso aí galera Beleza Então Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Gostado aí E deixem nos comentários O que que vocês acham aí Beleza Valeu Boa noite Um abraço a todos aí Um abraço a todos aí